Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Beleza Oculta. E aí, vira eterno ou vai para o inferno? Beleza Oculta é um filme que quer ser mais do que realmente é. E não satisfeito com isso, ele ainda é um filme mentiroso, porque ele promete, mas não entrega. Os diálogos são muito, muito, mas muito mal feitos. Parece que saíram de um livro de autoajuda, dá vontade de falar isso, mas não, os livros de autoajuda são muito mais bem escritos e tem um nível, os autores às vezes são bons. Então esse aqui nem para autoajuda serve. Aqui temos a história do Will Smith, eu vou falar Will Smith porque eu não lembro o nome do personagem dele, porque eles não falam, porque é uma bagunça. E sim, o personagem dele perdeu a filha dele e não conseguiu se recuperar. E talvez uma forma terapêutica que ele encontrou foi escrever cartas para o tempo, para a morte e para o amor. E ele faz cartas meio que xingando. No trailer dá a entender que essas três entidades vão se personificar e falar com ele. Na verdade não é bem isso, mas eu não vou dar spoiler caso você vá ver essa bomba. Talvez você possa ter alguma surpresa ou talvez fique puto com o desenrolar de tudo isso. Mas o filme é um clichê do início ao fim. E não só isso, é um clichê chato. É aqueles filmes que quer ser um feel-good movie, que quer ter uma lição de moral, mas não consegue apresentar nada disso. Tudo que ele constrói, ele acaba destruindo na cena seguinte. Além disso, o elenco é estrelar. Tem Will Smith, Helen Mirren, Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley. Acho que até deve ter esquecido de alguém, porque é tanta. Mas tanta gente que dá até um nó na cabeça. E essa quantidade de estrelas, todas reunidas e juntas, não só dá um nó na tua cabeça, como faz muito sentido a certas escolhas do roteiro que eles fazem. Por exemplo, o Will Smith, que é o protagonista, ele tem pouquíssimo tempo de tela comparado aos outros. Capaz o Edward Norton ter mais tempo de tela que ele, por exemplo. Então parece que teve uma briga de ego no meio das gravações, para ver quem aparecia mais. Para fazer jus a esse cachê milionário para pagar todo mundo. E o filme, como eu falei, é uma bagunça. Porque o Will Smith é para ser o protagonista e ele fica lá correndo. Não fala nada, tá mal, é isso, aquilo. Não tem um desenvolvimento dessa coisa que ele sente. Fica tudo muito raso, muito plano. E o filme acaba sendo um desastre total. Beleza Oculta, então, é um filme cheio de estrelas, mas que peca no principal, que é mostrar a sua beleza. Que, enfim, ainda permanece oculta. Essa era a piada, tá? Vocês podem rir. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouco diferente. Se eu dou de B para cima, o filme ele vira eterno. E se eu dou de C para baixo, o filme ele vai para o inferno. E Beleza Oculta vai ganhar um D mais. Ou seja, ele vai para o inferno. Com vontade. Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E também clica no sininho, porque o YouTube não manda as coisas para todo mundo, infelizmente. Entra na nossa página no facebook.com.br e também no nosso site cineeterno.com Até uma próxima.